É sua, é nossa, é da cidade. Maratona Cultural, o evento que já virou tradição em Florianópolis, está de volta e maior do que nunca. São mais de 700 artistas em espetáculos de música, dança, teatro e muito mais. No centro, lagoa, continente, norte e sul da ilha. E você já sabe, é tudo de graça. Maratona Cultural, 22, 23 e 24 de março. Prefeitura de Florianópolis, Governo de Santa Catarina. Maratona Cultural, 22 e 24 de março.